Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Zabayone de chocolate. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Nathalie e hoje eu vou preparar um Zabayone de chocolate, uma receita super simples e deliciosa. O Zabayone é uma receita tradicional italiana, é um doce típico italiano e ele é utilizado tanto sozinho que fica super gostoso, com umas raspinhas de limão, como é a receita que tem aqui no canal, ou você pode utilizar com frutas, fica muito gostoso e também como base para outras receitas. Por exemplo, no tiramisú, que a gente tem a receita aqui no canal também, vou deixar no card aí para vocês, a gente usa o Zabayone como base também, ao invés de usar os ovos crus, a gente usou o Zabayone. Então, ele tem várias utilidades, é muito simples de preparar e você não acredita como fica saboroso. Essa é a diferença, né? A culinária italiana não utiliza leite condensado, mas o Zabayone feito dessa forma, ele praticamente substitui o leite condensado, fica muito gostoso, muito cremoso. Então, geralmente, todos os doces que eu faço, eu troco o Zabayone, né? O leite condensado pelo Zabayone e fica perfeito. Então, são poucos ingredientes que a gente vai precisar aqui. Basicamente, são as gemas dos ovos com açúcar e aí a gente adiciona um vinho ou um licor, né? O que você preferir. Na receita tradicional é o vinho Marsala, mas aqui como eu vou fazer com chocolate, eu vou adicionar rum. E aí você pode adicionar aí o que você quiser. Pode ser whisky, pode ser conhaque, pode ser rum. E aí você decide, pode ser um licor, tanto faz. Eu vou começar derretendo o meu chocolate, porque aqui eu tô utilizando o chocolate em barra, ao invés de usar o chocolate em pó. Então, eu vou derreter antes pra depois a gente já misturar no Zabayone. E se você quiser utilizar o chocolate em pó também, você pode utilizar. Mas eu acho que com o chocolate em barra fica mais cremoso, fica mais gostoso. Então, já tô com a minha água quente aqui, vou colocar aqui e vamos derreter esse chocolate aqui. Então, agora eu deixo em fogo baixo e a gente vai mexendo conforme for derretendo. Então, tá começando a derreter já meu chocolate, vou mexendo aqui. E se você quiser, você pode derreter no micro-ondas também. Aí é só ir colocando de 30 em 30 segundos, mexendo e já era. Então, meu chocolate já derreteu, vou tirar ele daqui e vou reservar enquanto a gente faz o Zabayone. Reservei meu chocolate aqui e agora a gente vai separar as gemas das claras. E aí eu vou coar essas gemas pra ter menos gosto de ovo. Você vai tirar aquela pelinha que deixa com menos gosto de ovo se você tirar. E na realidade, o que vai diferir mesmo o sabor de ovo, né, aquele gosto forte de ovo, é quanto mais novo for o seu ovo, menos gosto de ovo vai ter. Então, procura sempre comprar um ovo bem fresco. Agora eu vou furar aqui as gemas e aí a gente deixa escorrendo, vai ficar só a pelinha. e aí vai garantir que não tenha gosto nenhum de ovo. Coei minhas gemas e agora vou colocar aqui em cima da minha panela. Vou juntar o açúcar e a gente vai bater isso aqui sem parar no fogo. Fogo baixo e aí a gente vai batendo. Sentiu que tá muito quente, tá borbulhando demais? Tira um pouco do fogo, bate, depois volta pro fogo, porque a gente não quer que essas gemas coagulem. A gente quer que fique um creme liso e homogêneo. Então, e aerado, né? Então a gente vai batendo, vai tirando. Se você tiver uma batedeira de mão, você pode colocar a batedeira de mão aqui em cima e ir fazendo o que facilita, é mais rápido e fica bem aerado. Eu vou utilizar o fouet, mas se você preferir a lateira, pode usar também qualquer um dos dois que fica perfeito. E aí depois a gente continua. Depois eu vou adicionar o rum e, por último, a gente vai adicionar o chocolate derretido. E se você for fazer com o fouet, é mexer sem parar pra você conseguir trazer bastante ar, ficar aquele cremão aerado. Dá pra você perceber, conforme você vai mexendo, que vai mudando a consistência. Então, é isso mesmo, vai engrossando, não para de mexer. Olha a consistência como já tá diferente. Chegou nessa consistência aqui, já vou agora adicionar o rum. Aí ele vai ficar líquido de novo, mas não se preocupa, vai mexendo que ele vai engrossar de novo. Bom, já tá de novo grossão, ó. Você consegue ver a consistência. Então, agora eu vou adicionar aqui o chocolate. Então, adicionamos o chocolate, vamos misturar até ficar homogêneo. E aí, tá pronto. Então, tá pronto. Já vou tirar aqui, já desliguei meu fogo, mas olha a consistência que ficou. Super cremoso, parece uma mousse. Então, vou tirar aqui e vamos deixar gelando. Vou servir aqui nas minhas tacinhas e vou levar pra gelar. Olha que consistência linda, gente. E aí, eu vou deixar gelando e aí, no final, a gente vai servir com morango. Vai ficar bem delicioso. E agora, vou levar pra gelar. O zabaione já ficou gelando, tá pronto, tá com uma consistência perfeita. Então, agora, o que eu vou fazer é adicionar uns morangos aqui e aí, a gente já vai servir. Isso, tá pronto. Olha que delícia. Agora, vamos experimentar e ver como é que ficou, né? Vamos experimentar essa delícia, cara. Olha só essa consistência, como é que tá. Vamos pegar mais um moranguinho aqui. Cara, que delícia que ficou. Perfeito. O morango quebra totalmente o doce. O meu amargo já vinha quebrando, mas, meu... O chocolate junto com o morango, fez todo sentido. Tá perfeito. Pessoal, ficou sensacional. Uma receitinha muito simples de fazer. Não é cara também, porque, meu, você tá utilizando ovos. Então, é uma parada fácil, acessível e que fica perfeito. Então, não deixem de fazer aí, porque vocês vão curtir muito. E se você ainda não deixou um like aí pra mim, por favor, já deixa esse like pra fortalecer aí o canal. Não esquece de se inscrever aqui no canal também, porque a gente tá voltando com muita coisa gostosa. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!